Falar e fazer a diferença, eu tava outro dia desse, tá na rodovia dos imigrantes, dá um abraço pra galera lá. Cheguei no posto do Miriam lá, o camarada arrancou assim, dezão do bordo, falou pro frantista, falou, Ricardo, coloca dezão bem caprichadinho aí, falei, mas como que é dez bem caprichado? Tá certo, o negócio ali é tudo certificado pelo IMED, mas dezão bem caprichado, é difícil, hein? Lucas e Gabriel, o propósito do Revista Sertanejo, a gente mostra, claro, a música do artista, mas também traz o que tem de bom ali, a bagagem musical de todos os artistas. Todo mundo que passa por aqui, a gente já pergunta, vocês cantaram em banda baile, essas coisas assim também, não? Cara, cantar em banda baile, eu só fiz um estágio uma vez, mas isso foi rápido demais. Só estrelou, só foi uma grampa M.R., não foi não. Não, mas então canta uma dão pra nós aí, ou canta uma de vocês, pra mostrar o trabalho aí, já que vocês vão fazer um estrago gigante lá em... Estrago, eu quero dizer, no bom sentido, arrebatar a cidade de Juílio inteira pra cá, vamos lá. Vendo que é uma de pinga ali, rapaz, nós temos uma música que nós vamos lançar... É tudo virtual aquilo ali, viu? Primeira mão aqui no seu programa, o nome dela é Bebo Todo Dia, né, parceiro? Bebo Todo Dia, música do Cazinha. Cara, nossa, Bebo Todo Dia mesmo. Mas essa pinga é daquela, aquela ali, não tem nem tirar rugas, você sabe o que é tirar rugas, né? Tirar rugas, o cara vai bebendo, vai inchando, vai ficando, sem rugas nenhuma. Igual a minha cara. Vai lá, então, tudo virtual, aguardando o patrocínio chegar aí, vamos lá. Vamos lá, música nova pra galera de casa aí. Bebo Todo Dia, Lucas e Gabriel. Quem foi que disse que o tempo cura? Quem escreveu que a saudade passa? Pra mim quem cura é a bebida? Quem faz eu lembrar é a ressaca. Me lembro com o meu dinheiro, não tô devendo nada pra ninguém. Se é pra esquecer ou lembrar, me diz você o que é que tem? Bebo pra suguir, bebo pra chorar, bebo pra esquecer, bebo pra lembrar. Bebo toda hora, o gelo é minha companhia. Bebo, bebo, bebo todo dia. Bebo pra suguir, bebo pra chorar, bebo pra esquecer, bebo pra lembrar. Bebo toda hora, o gelo é minha companhia. Bebo, bebo, bebo todo dia. Quem foi que disse que o tempo cura? Quem escreveu que a saudade passa? Pra mim quem cura é a bebida? Quem faz eu lembrar é a ressaca. Bebo com o meu dinheiro, não tô devendo nada pra ninguém. Se é pra esquecer ou lembrar, me diz você o que é que tem? Bebo pra suguir, bebo pra chorar, bebo pra esquecer, bebo pra lembrar. Bebo toda hora, o gelo é minha companhia. Bebo, bebo, bebo todo dia. Bebo pra suguir, bebo pra chorar, bebo pra esquecer, bebo pra lembrar. Bebo toda hora, o gelo é minha companhia. Bebo, bebo Bebo, bebo, bebo todo dia Bebo todo dia Bebo todo dia O Lucas e Gabriel aqui no Revista Sertaneja E o caboclo virou uma menina ali que... O caboclo não tá bebendo, né? Comitiva Vida Sertaneja Pra achar a sede da comitiva Vida Sertaneja Onde é que é? É, no Centro Comunitário do Bairro Araéz Ali atrás do Colégio Presidente Médici Outro dia eles me perguntaram Aqui, Florizona, essas comitivas que vão ali Eles ensinam a dançar? Vocês ensinam a dar aula de dança lá? Como é que funciona? Sim, a gente ensina e é uma aula que não é cobrada, entendeu? Todo domingo, das 14h às 18h Então, das 14h às 18h Em vez de você ficar em casa, incomodando a mulher E aí, dando trabalho, pega a esposa e vai lá no Centro Comunitário do Araéz Só pra corrigir, que eu tô meio nervoso É das 16h às 18h Mas não cobra nada? Não, não cobra nada É aula gratuita Só pra ver a cultura da música Sertaneja pra pagar? Isso, e divertir com a galera ali também Conhecer mais pessoas, fazer amigos Tá jóia então, parabéns Tá certo aí, ó Comitiva Vida Sertaneja Eu tô falando porque direto eles me perguntam Aqui, ô Arizona, como é que dança com aquela galera ali? Vai lá, filho, de repente é um pé de fumo, né? Já vira um pé de valsa